A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo, pastor Carlos Alexandre Costa. Se inscreva no canal, dá aquele likeão no vídeo, comente e compartilhe, isto é muito importante para o crescimento deste canal. Vamos direto ao assunto, porque sempre é assim, caso Neymar, problemas aí enormes que o Neymar, infelizmente, está enfrentando na sua vida pessoal e eu quero trazer a minha opinião sobre isso, mas como pastor, de uma maneira bíblica e até um conselho, vou contar algumas experiências que eu presenciei, que tem tudo a ver com o que o Neymar está enfrentando. Mas antes vamos dar uma olhadinha no último vídeo aí que está circulando nas redes sociais e logo após eu estarei comentando. Vamos lá. Nossa, é estranho, hein? Vamos ver de novo, rapaziada? Vídeo é curtinho, tem 30 segundos, vamos ver de novo. Eu vou estar comentando aí com vocês. Os dois se aproximam ali, parece que já tem alguma coisa ali, parece um quarto de um hotel, uma coisa assim. Estranho. Nossa, tenso, tenso, complicado. Então, com certeza vocês acompanharam o que aconteceu. Primeiro foi uma acusação que supostamente essa moça fez de estupro ao Neymar, logo após ele veio no seu Instagram e publicou ali, colocou as conversas, o que aconteceu de fato e mudaram, né? Ela mudou o teor da acusação. Se não me engano, um advogado, primeiramente que a representava, saiu, né? Deixou o caso, segundo as informações que estão circulando aí na mídia e ainda tivemos o problema de ontem no jogo da Copa América. Ele veio a se lesionar, né? Segundo informações aí, uma lesão no tendão. Complicado, né? Agora, mais esse fato aí que vem à tona, né? Através desse vídeo. E qual é a lição disso que está acontecendo com o Neymar que eu e você podemos tirar pra nossa vida? Eu tive duas pessoas próximas à minha vida. Não são ricos, não são pessoas com dinheiro, pessoas do meu cotidiano normal, mas que eram bem empregadas, tinham uma vida estabilizadas, dois amigos. E por causa de pessoas, mulheres, e eles eram casados, mulheres, que eles permitiram que entrassem na vida deles, ou seja, relacionamentos extraconjugais, né? Se apaixonaram ou se deixaram levar por momentos, destruíram toda a sua vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Estou dizendo que tem pessoas que só entram na sua vida para te destruir. E é exatamente dessa maneira que o inimigo age. Por quê? Com certeza, não é a primeira vez que o Neymar sai com uma menina, ou conhece uma menina pela internet, ou não é a primeira vez, provavelmente, que ele leva meninas à sua casa, ao seu apartamento, o que para ele, para a vida dele, né? O cara solteiro, é algo normal, é algo que muitos solteiros até então, sem provavelmente seguir na integridade dos valores cristãos e bíblicos, assim fazem, e até se aceita como uma vida normal. Só que até dentro da sua vida normal, independente de você ser cristão ou não, você está exposto a todo tempo, acerca das pessoas que você permite ou não que entrem na sua vida. E tem pessoas, existem pessoas, que você não deve deixar entrar na sua vida. Por mais que, aparentemente, elas tenham algo de bom a lhe oferecer. principalmente essa garotada aí, nova, jovem, né? Que a cada dia mais cedo, a idade sexual, ela é mais precoce, a cada década, a cada geração, né? Isso fica mais visível, né? 13, 14, 15, 12 anos, os jovens, os pré-adolescentes, já estão se relacionando sexualmente. Só que a facilidade, né, de você ter uma relação sem nenhum compromisso, né? Uma algo que, biblicamente, seria uma promiscuidade ou algo ilícito, no caso de quem segue os valores bíblicos, não estou me referindo especificamente ao caso dele, do Neymar, mas estou falando para os jovens também, você vai colher as consequências. E aí sim, tirando o caso dele como exemplo, você não conhece a mentalidade, você não conhece a outra pessoa ou as outras pessoas, de fato, com quem você se relaciona ocasionalmente. Aí que está o grande problema. Essas duas pessoas que estavam falando, uns dois, dois rapazes, colegas, casados, tiveram suas vidas destruídas por causa de relacionamentos extraconjugais. Começa ali com um flerte, uma conversinha e, às vezes, é por mero interesse. Nesses dois casos, onde eu quero chegar? Notoriamente, você percebeu, porque eu conversei com os dois, orei pelos dois, tentei ajudar da melhor maneira possível, mas, infelizmente, ambos os casamentos acabaram, porque não foram sábios? Você percebia nas outras senhoritas que era interesse, porque o cara tinha um carro, tinha uma moto, tinha uma casa, tinha um bom emprego, podia levar presentes, ia fazer agrados. E era tudo que essas outras mulheres não tinham e queriam ter arrancando deles. E eu também vi um caso de uma colega, esse eu vi, eu chamo de colega, mas não presenciei, não ajudei diretamente, mas eu vi que ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, má afeiçoada, mas também não era uma mulher linda. E você percebia que o cara se envolveu com ela por causa da condição financeira dos pais dela, no caso dos pais, pai e mãe, não só da mãe ou não só do pai, mas pai e mãe. E ele queria entrar para aquela família para ter benefícios, para tentar subir na vida. E ela se deixou envolver por palavras bonitas e dananã, resumindo, hoje ela está divorciada, porque ele vivia atraindo. Desde o começo do casamento ele atraía, porque são relações de interesse. Então, com certeza, é isso aí que aconteceu com o cara Neymar, uma relação de interesse. ele no interesse do prazer sexual, da relação ocasional, sem compromisso. E, infelizmente, provavelmente, não tenho certeza, mas o que aparenta é ela tendo os seus interesses. Em outros exemplos similares e parecidos, não estou dizendo que é o caso dela, mas em outros, mulheres que tentam engravidar jogadores de futebol, né? Nós já vemos aí como que repercutiu outros casos aí de jogadores de futebol, até que cometeram assassinato, né? Só para tentar se livrar da pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado. Você também, que já é um homem casado, vivido, né? Abre o teu olho. Você também, mulher, abre o teu olho. Nós temos aí casos recentes de pessoas na mídia que até morreram, né? Tivemos aqui em Minas Gerais, que você percebia que era uma relação de interesse. Um homem matou a mulher. A mulher já não queria mais o relacionamento, não estava mais afim, com certeza. E houve uma morte ali, uma matou. E você pode ter certeza que é por causa do interesse. Um abismo chama outro abismo. Eu não estou dizendo que o Neymar está passando por esse problema momentâneo. Alguns vão chamar até na mídia de inferno astral. Porque ele faz coisas erradas e aí a mão de Deus pesou. Não. Tem um monte de gente fazendo coisa errada agora aí. A torta é direita, um monte de lugar. E está sorrindo, está feliz, está tocando a vida. Mas o que eu quero dizer é que um fato ruim acaba chamando outro fato ruim para a sua vida. No mundo espiritual, quando você age, você sabe que desencadeia consequências que você tem que frear. Você tem que se posicionar para que você consiga interromper esse efeito cascata. Através de oração, posicionamento, santidade, conscientização, busca. Para você ter uma ideia, não é só a lesão. Com certeza, o Neymar é uma pessoa pública que tem contratos com marcas, com empresas. A face dele, o rosto dele, associado a questões de agressão, de estupro ou até de chacota. Porque virou chacota isso aí. Nas redes sociais já tem milhões de memes espalhados. O prejuízo financeiro que ele está tendo. Imagina, não é só o prejuízo emocional, o prejuízo pessoal, prejuízo financeiro. Imagina, há alguns que já estão até falando, cogitando, que não teve lesão nenhuma. Que é só para ele dar um migué, para sumir um pouco, para sair do holofote, para não perder contratos, não perder os seus vínculos de trabalho com marcas e produtos. Então, nós temos que abrir o olho. Não só o Neymar, pastores aí que estão perdendo ministérios por causa de mulheres, pastoras por causa de homens, aí se envolvendo em relações sexuais ocasionais, que para o cristão são relações sexuais ilícitas, de acordo com a palavra de Deus. Então, pessoal, vamos abrir o olho, vamos se conscientizar das coisas que estão acontecendo. Isso serve de exemplo para nós, orando por todas as pessoas pelo Brasil, e que o Neymar possa aprender, que ele possa encontrar alguém de fato, que ele seja feliz, que ele não precise, vamos dizer assim, recorrer a relações sexuais ocasionais, que para nós cristãos são relações sexuais ilícitas, né? É um ato impuro perante Deus, e que ele encontre alguém que o complete, que ele encontre Jesus na vida dele. Com certeza os pais e pessoas, amigos verdadeiros, estão orando e conversando com ele, não tenho dúvidas nenhuma. Fica de lição para nós. Cuidado com você jovem, cuidado com os aproveitadores, com as aproveitadoras. Tenha a pé no chão, você às vezes jovens, até meninas que são muito bonitas, e seus pais são boas pessoas, têm uma condição financeira e investem em você. Cuidado, não se relaciona com qualquer pessoa. Jovem também, você jovem, está entrando aí na maioridade, passou num concursozinho e está comprando seu carrinho. Valoriza aquela pessoa que quando você era feinho, andava a pé, estava ali do seu lado. Entendeu? Que já queria você, que já gostava de você. Quando você não era ninguém, é melhor assim, sabe? Com certeza é melhor assim. Pode ir no meu conselho que você não vai se arrepender. Porque depois que você está com o carro, depois que você está bem de vida, depois que as pessoas conhecem o que você tem, querer se aproximar de você, é muito fácil. As pessoas têm que querer sua amizade, se aproximar de você, pelo que você é, e não pelo que você pode oferecer. Porque aí é uma relação de interesse. Eu aprendi isso com a vida, eu aprendi isso observando a vida das pessoas que erraram, eu aprendi isso com o meu Senhor. Senhor, aonde tiver o teu coração, ali estará o seu tesouro, que o seu coração esteja aqui na palavra de Deus. Porque aqui tem incontáveis tesouros para a sua felicidade, para uma vida de bênção e vitória saudável em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, pastor Carlos Alexandre Costa, minha fã page no Facebook, e meu Instagram, pastor Carlos Alexandre Costa. Fique na paz do Senhor Jesus.